Não! Gosto das coisas boas que a vida tem Gosto de ser feliz e viver pro bem Banho quente depois da chuva Conversar com um amigo que há muito novia Parar com a melhor amiga todo dia Banho quente, almoço, joia O mundo acontece à toa, me faz, me inspira O amor gosta de tudo que me vê além Recoca com frutas de chocolate Sessão na tarde, banho de sol Pôr do sol, sorriso de criança Correr por aí, comer piqui Pôr do sol, sorriso de criança Pôr do sol, sorriso de criança Gosto das coisas boas que a vida tem Passe de ser feliz e viver pro bem Pôr do sol, sorriso de criança Pôr do sol, sorriso de criança Rricho, sorriso de criança Não te.: Amém Obrigado.